Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Seu recorde no Pride foram quantas lutas, Júlio? Que aí já era MMA. É, no Japão, né? No Japão, antigamente, antes do Pride, tinha o... O Universal Vale Tudo Fight. Então, mas aí que tá. No Universal, valia a cabeçada. Valia, valia. Então, perguntando no Pride, que já não valia, quantas lutas você fez lá? Você lembra? No Pride eu fiz 3 lutas. Foi um contrato que, depois que eu fui queimado, que foi um contrato de 3 lutas. Cara, tu passou por isso. No corredor, pro ringue, você... Aquela... Aquela queima de fogos lá? É, shows pirotécnicos. Foi combinado com os atletas. A minha luta seria a primeira, né? Com o Matt Serra, aluno do Renzo Gracie. E foi combinado com os atletas japoneses. Eles mostravam tudo o que eles queriam, por onde você ia passar, o que tinha que fazer. Eles eram muito organizados nessa coisa, né? De fazer aquele show todo. Então, ele tinha falado... A gente ia passar por um tablado, né? Que você iria cumprimentar o público, e depois pegava um corredor e ia em direção pro ringue. Só que nesse tablado, eles apertaram o botão antes. Eles pensaram que eu já tivesse passado ali do tablado. Eu tava em cima do tablado ainda, cumprimentando o público. Então, foi um erro de comunicação entre eles mesmos. Caramba! Eles apertaram o botão, que tinha lança-chamas em cada ponta. E ainda tinha explosões com os fogos. Explodiu tudo em cima de mim. Você teve muita queimadura na época? 70% do corpo queimado. Cara, ainda bem que recuperou tudo, né? Cara, eu não tenho uma... Antigamente, tinha a marca da luva que ficou. A marca da sunga. Derreteu na mão a luva ali? Não, não, não. Cara, foi um fogo. É engraçado. Quando eu fui queimado, eu comecei a pular e me joguei pra trás. Eu voltei, né? Por onde eu entrei. E quando eu caí, eu comecei a gritar, fogo, fogo, fogo. E o libório do jiu-jitsu foi o primeiro a chegar. A primeira me socorrer. Só que não tinha fogo no meu corpo. Mas eu tava pegando fogo. Mas você não via o fogo. Ah, entendi. Entendeu? Não tem como explicar. Eu entendo. É como se fosse o álcool em gel no seu corpo pegando fogo. Você nem vê a chama. Mas tava ali, tava pegando. E é uma dor terrível, gritando. Aí só quando começou a escamar a minha pele, quando começou a ficar em carne viva, abrindo aquilo tudo assim, caiu o libório e falou, pô, o cara tá pegando fogo. Aí ele pegou uma toalha, botou em cima, entendeu? Foi o primeiro a me ajudar. Ele e o Renzo. Que bizarro. Ele e o Renzo. Pô, foi terrível, cara. Foi assim... Foi sua última luta do contrato, essa? Não, essa aí era a minha primeira luta, sem ser no contrato. Eu fui lá pra lutar com o Métis Erra. Eu tinha ganho em V6, né? Então comecei a fazer um nome aqui. Depois disso vieram as três lutas. Isso. As três lutas fáceis que os japoneses me deram. Fáceis? Eles estavam no contrato. Peraí, estavam no contrato isso, que tinham que ser três lutas fáceis? Eles colocaram... Eles me indenizaram... E fizeram um contrato comigo de... O Itérpis que falava... Ó, Joio, estão fazendo um contrato. Eles pagaram a denização. Mas eles vão te dar três lutas no Pride. Né? Um contrato aqui fechado. E vão te dar três lutas fáceis, pra você ganhar mais dinheiro. Maneiro. Era 15 mil, 20 mil dólares cada luta do Pride. Aí eu falei... Porra, cara. Estranho. Porque ninguém me deu luta fácil até hoje. Os caras querem me dar luta fácil? Falaram... Mas eles vão te dar, entendeu? E cumpriram com a palavra? É, cumpriram. A primeira luta foi o Carlos Newton. Caralho, não tem nada de fácil, meu irmão. Onde que o cara é fácil? Pô, o cara é bravo. É, o cara é bravo pra caramba. Finalizador. Na época, quando eu lutei com ele... Monstro. Porra, um monstro. Finalizava todo mundo, entendeu? Disputou cinturão com... Com o Matt Hughes, né? Com o Matt Hughes, no UFC. Que eles caíram, esmaiaram os dois. Que ele levantasse primeiro e ganhava. Ele era fantástico. Eu peguei ele na pior, assim... Na pior fase pra mim, né? Mas na melhor fase, no auge que ele tava, finalizava todo mundo. Depois de você, ele lutou com o Anderson. Foi. Perdeu com uma ajoelhada voadora na cabeça. Se não fosse aquela ajoelhada, ele ia... Mas no primeiro round, ele tava ganhando. Tava, não. Ele ia ganhar o Anderson. Ele ia ganhar do Anderson. Se não fosse aquela época, porque... O Canadense era bravo. Cara. Porra, se essa era a luta fácil, né? Mas isso que eu te falo. Se eu tivesse sido... Se tivesse alguém do meu lado... Um manager, você diz, né? É um manager. É uma pessoa que realmente se preocupasse comigo. A pessoa ia falar assim... Olha só. Vocês mandaram... No contrato, consta uma luta fácil. Até porque ele tá um ano parado, voltando das queimaduras. Né? Isso aqui não é luta fácil. O Carlos Nito é o campeão do Pride. É. Antes de lutar com o Anderson Silva e tudo, ele ganhava de todo mundo. Então, a gente não vai aceitar. Isso aqui não é luta fácil. Entendeu? Mas, tipo... Vamos viajar pro Japão. Né? Entendi. Aí, essa foi a primeira luta fácil. Eu ainda lutei... Foram dois rounds de dez minutos. E eu lutei muito bem, por incrível que pareça. Engraçado que, na entrada, teve os mesmos shows pirotécnicos. E eu não queria entrar. Ficou trauma, né? É, ficou trauma. Cara, muitas lutas que tinham shows pirotécnicos e eu não queria entrar. Parece que eu travava, sabe? Isso aí já mexia já com o meio emocional, né? Imagina. Pra lutar. Mas eu lutei muito bem com ele. Peguei a chave de pé, calcanhar. Eu que cheguei a quebrar o pé dele, depois da luta. Mas ele não bateu. Entendeu? Não me finalizou. E eu tive mais chances de finalizá-lo do que ele me finalizar. Por incrível que pareça. Entendeu? Assim, por incrível que pareça, porque ele tinha um chão... Porque ele pegava todo mundo, né? E eu lutei muito bem com ele. Muito bem. E eu lutei muito bem.